Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar e desligar circuito de iluminação com tensão em 127 volts pelo controle remoto usando aqui um receptor multifuncional da Ombros mais um relé de estado sólido. Só lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós falamos um pouco sobre ligação e funcionamento desse mesmo relé de estado sólido. Já o receptor nós temos também vídeos no canal onde nós mostramos ligação, configuração e funcionamento desse mesmo receptor. Nesse exemplo aqui, para ligação, para alimentar as lâmpadas, nós vamos usar a fase fio amarelo e o neutro fio azul com tensão em 127 volts, tensão alternada. Já para alimentar o receptor mais o relé de estado sólido, nós vamos usar essa fonte aqui que recebe na entrada a tensão alternada que pode ser 127 ou 220 volts e fornece na saída tensão contínua de 12 volts, sendo essa mesma tensão de 12 volts que nós vamos usar para alimentar o receptor multifuncional mais o relé de estado sólido. Sem perca de tempo, para a gente já dar início nessa ligação com o disjuntor do circuito desligado, nós vamos pegar o neutro da rede, sendo o fio azul. Vamos levar esse neutro até as lâmpadas, direto até as lâmpadas, onde nós vamos ligar ele a um dos fios aqui, dos dois receptáculos dessas duas lâmpadas. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o neutro da rede, fio azul, e ligamos direto a um dos fios de cada receptáculo das lâmpadas. Vamos agora já pegar a fase também da rede, fio amarelo. Então, essa fase nós vamos ligar a um dos bornes do relé de estado sólido, indicado como carga. Depois do outro borne, indicado também como carga, nós vamos sair com o retorno dessa mesma fase. Vamos levar até as lâmpadas e ligar direto aos outros fios aqui, que estão sobrando aí dos receptáculos, das duas lâmpadas. Já vamos fazer essa ligação também, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos a fase da rede, fio amarelo, ligamos direto nesse borne aqui, que é a entrada da carga do relé, e do outro borne de saída dessa mesma carga do relé, nós saímos com o retorno dessa fase, levamos até as lâmpadas e ligamos direto aos outros fios do receptáculo dessas mesmas lâmpadas. Feito isso, agora nós vamos já ligar a alimentação do receptor multifuncional da Ombros, mais a alimentação do relé de estado sólido. Como eu disse para vocês, nesse exemplo, nós vamos alimentar esses dois componentes com tensão aí de 12 volts, tensão contínua. Então, aqui na saída da fonte, nós vamos ter o fio positivo e fio negativo. Só lembrando também que nós temos um vídeo no canal, onde nós mostramos como identificar esses dois fios. Agora, os bornes de alimentação, tanto do receptor como do relé de estado sólido, eles vêm indicados aí com o sinalzinho de mais e menos, sendo mais positivo e menos negativo. Então, nós vamos pegar agora o fio positivo da saída da fonte e ligar direto aqui ao borne positivo do receptor. E desse mesmo borne positivo, nós vamos derivar um fio, vamos fazer um jumper, e ligar direto aqui a um dos bornes indicados como relé de número 2 desse mesmo receptor. Percebe que nesse mesmo receptor, nós temos aí dois relezinhos que vêm identificados como relé de número 1 e relé de número 2. Nesse exemplo, nós vamos usar o relé de número 2 para alimentar o relé de estado sólido. Então, como eu disse para vocês, o fio positivo que vai alimentar o receptor, nós vamos derivar e ligar ele a um dos bornes desse relézinho aqui, do mesmo receptor, indicado aí como relé de número 2. E do outro borne desse mesmo relé de número 2, nós vamos sair com esse fio positivo. Vamos levar até o relé de estado sólido, onde nós vamos estar ligando direto nesse borne aqui, indicado aí como borne positivo, onde nós temos aí o sinalzinho de mais. Já o fio negativo que sai da fonte, nós vamos ligar direto ao borne negativo aqui do receptor. E esse mesmo fio negativo, que a gente vai ligar no borne negativo do receptor, nós vamos levar ele direto até o relé de estado sólido, onde nós vamos estar ligando direto aqui nesse borne indicado aí como negativo, com sinalzinho aí de negativo. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui, o fio positivo que sai da fonte, nós ligamos direto ao borne positivo do receptor. Percebe que desse mesmo borne positivo, nós saímos, derivamos esse fio vermelho, que é o mesmo fio positivo que alimentou o receptor. Ligamos direto a um dos bornes de ligação do relé de número 2, como vocês podem ver aqui, já do outro borne de ligação desse mesmo relé de número 2, nós saímos com o retorno desse fio positivo e ligamos direto ao borne positivo do relé de estado sólido. Depois, pegamos o fio negativo, que sai também da fonte. Então, o fio negativo que sai da fonte, nós ligamos direto ao borne negativo do receptor. Percebe que desse mesmo borne negativo do receptor, esse fio negativo foi ligado direto ao borne negativo do relé de estado sólido. Feita essa ligação, vamos agora já isolar os fios aqui do receptáculo, das duas lâmpadas, depois ligar o disjuntor da rede com tensão alternada, que vai alimentar as duas lâmpadas, conectar a fonte a uma extensão, ou seja, a rede elétrica alternada, para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos esses fios e ligamos também o disjuntor do circuito e conectamos a fonte à rede elétrica, como vocês podem ver aí. Feito isso, agora nós vamos pegar esse controle remoto aqui, que já está cadastrado ao receptor multifuncional da Ombros. Percebe que pressionando um dos botões desse controle remoto, nós já ligamos o circuito de iluminação e pressionando novamente esse mesmo botão, nós já desligamos o mesmo circuito de iluminação. Nesse exemplo aqui, dessa ligação que a gente fez, resumindo aí um pouquinho do funcionamento, quando nós pressionamos um dos botões do controle remoto cadastrado ao receptor, o mesmo receptor, ele aciona a saída do relé de número 2, ou seja, fecha o contato desse mesmo relé de número 2, que a gente usou para alimentar o relé de estado sólido com o fio positivo, fechando o contato da passagem para o fio positivo, que alimenta o relé de estado sólido, já que o fio negativo foi ligado direto ao mesmo relé de estado sólido. Com o relé de estado sólido alimentado, ele fecha os contatos aí da carga, por onde passa a fase, então fechando esse contato, alimenta o nosso circuito de iluminação, já que o neutro foi ligado direto. Pressionando o botão do controle remoto novamente, o receptor, ele abre o contato do relé de número 2, interrompendo o fio positivo, tira a alimentação do relé de estado sólido, que desliga aí o nosso circuito de iluminação. É mais um vídeo rápido, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal.